Oi, a gente vai começar hoje a nossa maratona da quarta temporada e hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre o episódio Parceiros no Crime, que é o primeiro episódio dessa quarta temporada, o episódio em que a dona e o doutor se conhecem novamente, porque a gente já viu a dona aparecendo lá no especial de Natal, a da noiva, a noiva, sei lá o que, não lembro o nome. Enfim, aquele episódio que eu já falei também, já fiz vídeo sobre ele, já fiz vídeo sobre a terceira temporada, o especial de Natal e agora estamos aqui na quarta temporada até chegar os especiais de 60 anos de Doctor Who ali em novembro. Chega de papo, vamos lá. Esse é um episódio que eu lembro dele por causa das criaturinhas, as adiposes fofinhas, bonitinhas, mas eu não lembrava de como ele funcionava, não sabia muito bem. E eu acho que dessa era do Russell T. Davis, de início de temporada, porque a gente teve a primeira, a segunda, terceira e agora a quarta, pra mim foi o episódio mais legal e que trouxe uma expectativa diferente pra essa temporada. Eu, faz muito tempo que eu assisti a quarta temporada, eu nem lembrava de como era esse episódio, pra ser bem sincero, só lembrava das cenas mais icônicas dele, mas assim, é um jeito ótimo de começar uma temporada com uma personagem que a gente já conhece, que é a dona, então não tem toda aquela preocupação em introduzir a personagem e ela já tá na ativa de novo, né, tentando procurar o doutor, indo atrás de confusão. E aí ela vai até o momento de ela se encontrar com o doutor, porque, claro, o doutor tá ali atrás de confusão e a confusão é essa empresa que tá aí dando esses comprimidos que aparentemente fazem as pessoas emagrecer. Mas não, tem toda uma coisa com um alienígena e a mulher criando filhos pra essa nave-mãe aí, pros alienígenas dessa família das adiposes, enfim, sei lá o que, tudo isso. E então, uma coisa muito boa desse episódio é que ele é super engraçado e a dona, a Catherine Tate com o David Tennant fazem isso muito bem. Eles trazem o humor pra esse episódio de uma forma maravilhosa que eu fiquei várias vezes rindo. Então, a gente vê lá no final do episódio a dona e o doutor meio que assim, porque a gente não pode ter só uma amizade, sabe? E aí tem toda aquela confusão, as piadas, é muito bom, é muito leve de assistir e eu acho que ele é tão leve pra justamente nos próximos episódios que vem aí o fogo de Pompeia, enfim, vem todos os episódios que a gente já sabe o que acontece nessa quarta temporada, que ficam cada vez mais pesados e mais tristes. Então, começar com esse episódio super leve, super divertido, que tem uma história relativamente bobinha, mas que dá uma sensação boa de assistir, dá um ânimo, faz sentido nesse início de temporada. Parceiros no crime não tem muita coisa a se dizer, a não ser que há um episódio divertido e que ele introduz bem a dona, introduz o Wilfred como o vô da dona, introduz certas questões aí, como a dona se achando não merecedora ou que não é importante, como a gente vê isso sendo desenvolvido, o próprio Wilfred que acaba se tornando um personagem extremamente importante na série e as consequências, enfim, tem a mãe da dona que aparece com muita frequência e também vai aparecer nos especiais de 60 anos, conforme a gente viu nos trailers. Então, é uma história que vai culminando em várias outras historinhas e que a gente se conecta com esses personagens de uma forma bem profunda. E aí a gente fica imaginando o que pode acontecer com todas essas pessoas que já se passaram vários anos ali no especial de 60 anos. Mas, parceiros no crime, como eu falei, é ótimo, me diverti demais. Mas, eu me peguei rindo alto várias vezes, em vários momentos nesse episódio. Claro, para depois, no Fogo de Pompeia, a gente ser chocado com cenas dramáticas e tristes e pesadas. Mas, diga nos comentários o que você acha desse episódio. Eu espero ler todos os seus comentários e teorias também sobre o que está para acontecer aí nos especiais de 60 anos. O que você conecta com todas essas histórias aí que a gente já assistiu na quarta temporada. É isso, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho